Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando e saiu o update do One, não tem muita novidade não, não tem muita coisa aí que seja merecido ter um episódio só para falar sobre, já é esperado esse tipo de update bem pequenininho, com poucas coisas, porque como eu já disse, como eles não quiseram fazer a segunda DLC do jogo, então o que o jogo tem de lucro agora para trazer para a empresa é o que compra dele agora no momento, então não tem muito o que crescer o jogo no momento, vai entrar uma coisinha ou outra, mas de vez em nunca aí vai ter algo que seja realmente relevante, eu acredito. Então o que aconteceu aqui, eu ganhei mais dois baús, para quem não sabe, apareceu lá mais dois baús para ser recolhido, e aí eu ganhei o que, o que eu ganhei aqui que eu não lembro, eu ganhei o papel de parede novo, mais dois papéis de parede, ganhei esse azul e esse amarelo, uma lâmpada se eu não me engano, uma lâmpada nova e a beliche, a beliche nova. Tá, esse aqui foram os itens que eu ganhei, não lembro se eu ganhei mais coisa, mas é irrelevante também. Vamos terminar esse laboratório aqui, porque ficou como laboratório, né, deixa eu ver só se, peraí, deixa eu puxar essa iluminação para cá, para baixo, essa energia quer dizer, para cá, para baixo, vamos ver se ficou como laboratório. Ficou como laboratório, ficou, nossa, ficou com 119 blocos, ficou com um a menos do máximo, certinho, beleza. E aqui, essa lâmpada aqui, eu ia trocar, né, para uma lâmpada de aço, eu preciso resfriar agora aqui dentro, aqui. O ideal mesmo era eu fazer uma atmosfera aqui dentro e só passar essa temperatura, né, passar essa temperatura de 156 graus daqui para cá, ó, e já era. Seria o suficiente, colocaria aqui um, como é que está a temperatura aqui, 52, dá para colocar um bloco para conduzir a temperatura entre esses dois. Vamos já usar o papel de parede novo, cadê, aqui, ó, vamos usar esse azulzinho aqui. Agora dá para fazer mosaicos, né, então dá para girar o papel de parede, então você faz, é, sei lá, dá para você despirocar aí, né, no, no, nas suas ideias aí, ó, tá vendo, por exemplo, ó. Aqui, ó, aí já tem aqui um mosaicozinho, né, dessa forma aqui. Ah, era o contrário, né, era o, eu achei que eu estava colocando, eu achei que eu estava colocando o azul para dentro. Mas de qualquer forma, vamos fechar aqui assim, só com papel de parede mesmo. O branco é o branco mesmo, né, fechar aqui também. E aí eu jogo uma atmosfera qualquer aqui dentro e ponho para trocar a temperatura com os blocos, né, de alumínio. Eles constroem muito rápido o papel de parede. Fecha aqui e fecha aqui. Aí, ó. Certo? Aí eu coloco uma placa de condição térmica de alumínio para conduzir rapidão, né, daqui para cá. Dessa forma, aí eu vou conduzir daqui para esse bloco e se tiver alguma atmosfera aqui dentro, já conduz para todo canto, né. Então deixa eu pôr aqui alguma coisa para soltar uma atmosfera aqui dentro. Essas coisas aqui fez tudo de chumbo, né, Marcelo? O geltonador, muito bom. Parabéns. Vejo fazer de aço. Ele tem temperatura de sobreaquecimento? Não, não tem. Então pode ser de chumbo mesmo, porque não vai chegar a 300 graus essa sala aqui. Certo? Já vamos colocar aqui um desses vulcões aqui para... Qual que é que está mais perto de erupção aqui? Estão todos identificados já. Vou começar a dar umas tunadas nesses vulcões aqui. Ó, 4.1 ciclo. 5.3. 6.1. Dormente. 7.6. E dormente. É esse aqui mesmo. O primeiro aqui, ó. Que é o... SK24-5. Aqui, ó. Ah, cadê o bichão? Aqui, ó. SK24-5. Alguém já vem aqui fazer o serviço da troca já. Então 1, 2, 3... E 4. 4. É o suficiente. E trazer alguma atmosfera para cá, para dentro. Só tem esvaziador de botijão aqui. E coloca para soltar qualquer coisa aqui dentro. Porque aí a temperatura já vai começar a trocar. Está vendo o bloco aqui, ó. Já está esquentando. Só que não está trocando temperatura, por exemplo, com o computador aqui. Porque não tem atmosfera aqui dentro. Então a gente vai criar uma atmosfera aqui dentro. Essas coisas aqui, elas não tomam dano de calor. Esse toma, né? 275. Esse não toma, ó. Então ele pode ficar até dentro da sala do vapor. Que não tem problema. E vamos construir mais um foguete exploratório. Será que vai crashar o jogo se eu copiar isso aqui? Porque depois de atualização é fogo, viu, mano? Mas eu vou copiar. Ei? Não foi? Não está nem copiando. Está nem copiando o foguete. Está bom. Tem que repetir, né? O mesmo foguete aqui do outro lado. Eles conseguem chegar aqui. Vamos levar água para dentro desse foguete. Ih, caramba. Soltou aqui. Descolou. Colocar o cano aqui de volta. Eu subi mais um de altura, na verdade, esse foguete, né? Vou puxar esse cano até aqui. Eu poderia trocar o motor dele já, viu? Tirar o oxidante e já colocar o motor a rádio ao raio. Trocar aqui para o motor a rádio ao raio também. Só que vai diminuir a altura, né? E eu tenho que tirar um monte de coisa de cima. E a energia já vai vir do painel que está lá em cima. Então, está. Beleza. Pode construir o motor. Eita, pô. Explodiu. Jogou tudo o gás natural no ar. Que beleza. E lá dentro desse foguete, como é que está? Quanto é que está aqui? Ah, já tem um quilo de oxigênio aqui dentro. Já está bom. Pode desconstruir esse bagulho aqui. E aqui dentro vamos tirar esse cara. Não vai usar, né? Só quem produz ciência é o outro foguete. Pode desmontar. Fala, Nath. O que acontece se mudar o foguete? Depois que já está tudo construído. Será que ele vai mudar a altura aqui para essa aqui? Ou vai continuar essa aqui? Se continuar essa mesma altura aqui, bugou bonito, né? Bugou lindamente. Não vou alcançar aqui em cima. Tem que colocar uma plataforminha aqui. Aqui está tudo ok. Aqui eu coloquei para pegar... Eu coloquei dois módulos de artefatos nisso aqui. Eu estou pensando em levar dois duplicantes. Já encheu metade já aqui. Ah, ele diminuiu sim. Diminuiu. Ficou um espaço sobrando ainda, certo? E esse foguete aqui... Isso aqui eu não preciso mais. Pode desmontar. Não preciso mais de oxidante. E agora eu posso ir pegando... Artefatos enquanto vai produzindo ciência. Colocar mais um aqui em cima aqui. É utilitário? Não, é carga. Aqui é o módulo de transporte. Construir. Construir. E construir. E aí dá para ir dando um rolê e pegando artefatos, né? Conforme vai passando nos locais. Aí, garoto. Como é que ficou a altura? Ah, desconectou de novo. E aqui já está conectado. Beleza. Continuar construindo dentro desse foguete aqui. Aí, alguém até chegou a me perguntar lá no... No grupo lá. Eu não lembro. Acho que eu não dei a resposta inteira. Eu não dei a resposta correta. Né? A respeito da exploração espacial com o foguete. Né? Eu acho que eu deixei a entender que o... O módulo cartográfico, ele... Explora o espaço em volta. Mas, na verdade, o módulo cartográfico, ele... É... Aqui, ó. Ele analisa automaticamente os espaços adjacentes durante a viagem. Então, isso quer dizer que você consegue ir entrando cada vez mais nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui que tem a interrogação. Essa parte aqui completamente desconhecida, você consegue também porque ela vai ficar cinza assim que você for chegando perto com o foguete, né? Claro, né? Mas, pra você realmente visualizar em volta, você ainda precisa do telescópio dentro, né? Do foguete. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Colocar um telescópiozinho aqui dentro. E talvez mais um aqui, ó. Eu acho que o telescópio, ele não afeta na sala, né? Ele não é considerado nenhum tipo de maquinário ou coisa assim. E essa luz aqui, ela pega até lá embaixo. Putz, pior que ela pega certinho, mas ela pegaria aqui, ó. Certinho, ó. Ela pega e ilumina o último bloco necessário ali pra dar o bônus. Enquanto o duplicante tá analisando. Colocar aqui assim, ó. Plug aqui. E tira essa aqui que o duplicante, ele entra pelo meio, né? E essa aqui desmonta. Vamos ver, ó. Bônus de sala. Olha lá, tá vendo? Continuou sendo um quarto privado e aqui continuou sendo um restaurante. Mesmo com a construção desse cara. Ih, os canos ficam faltando aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Certo? Plantinhas. Pode plantar. E aqui também pode plantar. Beleza? Dois vasos. Um vaso, um chuveiro e tal. E eu vou trazer dois duplicantes pra cá. Pra fazer esse serviço. Eu só não posso esquecer dali do controle da missão. Tá? Que o controle da missão, ele só funciona com dois blocos de distância, tá? Então... E eu acho que ficou pequeno, né? No mínimo 32. Aí o laboratório tem 32. Esse quarto tem 30. Eu preciso de mais dois de tamanho. Eu posso puxar essa sala mais um pra cá. Assim, ó. E aí eu puxo essa escada aqui. Isso aqui vem pra cá. E aí eu consigo abrir essa parte aqui. Sem precisar mexer nesse cara. Até mesmo que eu preciso de uma lâmpada aqui, né? Preciso de uma lâmpada. Vamos ver aqui. Hum... Eu tô passando aqui a parte do resfriamento. Mas eu preciso de mais de uma ainda, que é a pra lâmpada. Uma porta aqui pra fechar. E essa área de baixo aqui ainda dá pra usar pra alguma coisa. Aí o problema é que eu não consigo pôr outro desse aqui, né? Tem que pôr aqui, ó. Vou pôr aqui. Aqui. E aqui. Dessa forma. Só vou dar um clears aqui. Por enquanto. Que aí depois eu desconecto aqui e conecto aqui de uma vez. E aí eu consigo pôr uma lâmpada pra esse cara aqui. Que eu preciso da lâmpada pro laboratório funcionar. Ele não funciona mais, né? Sem a lâmpada. E ela tem que ser de aço. Uma lumináriazinha. E um sensor de duplicante. Ih, caramba. Entrou o gás ácido aqui, hein? O que aconteceu? Foi agora. Agora, agora aconteceu isso aqui. O que aconteceu? Ah, deu trito. Puts, zoou aqui, ó. Oh, filha da mãe. Zoou agora isso aqui, ó. Tá até no vácuo ainda a parte de baixo aqui, ó. Mas acho que aqui se eu deixar do jeito que tá, acho que aos poucos vai acertando. Filha da mãe, cadê a porta? Tá vendo? Você vai mexer num negócio que já tá tudo certo. Acontece esse tipo de coisa aí, ó. Acabaram de presenciar. Puxa aqui. Beleza. Lâmpada aqui. Ok, também. Um sensorzinho. E o sensor, né? Parei tudo porque... Aqui, ó. Um sensorzinho de dupe e o cabo. Acho que nem vale a pena colocar dois controles da missão, tá? Porque ele só funciona com dois de distância. O foguete tem que estar a dois de distância do planeta no máximo. Então ele só consegue aplicar o bônus de velocidade com o foguete até aqui, ó. Nessa distância aqui, ó. Ele consegue aplicar os 20% de velocidade. Quando passa dessa distância aqui já não funciona mais o controle da missão. Mas deixa aí, né? Se caso der tempo de algum duplicante chegar pra acelerar uma missão... Tá dizendo que ainda tá fora do laboratório. Ah, tem que ter duas estruturas de ciência. E a outra não precisa nem funcionar, né? Então pode ser o laboratório. Na verdade, acho que o problema é o laboratório... As duas estruturas de ciência, né? Não é nem a lâmpada. Não é nem a lâmpada. Cadê meu foguete? Vamos lá. Mais um motor a rádio-raio. Muito forte, né? Muito forte. Mais um motor a rádio-raio. Mais um módulo cartográfico. Mesma montagem. Mesma montagem vai ser. Vou trabalhar com dois exploratórios. Depois vai ter que fazer o satélite, senão posso esquecer. Dois módulos de carga. Uma cabine da grande. Dá pra construir mais uma ainda. E o cone. Elétrico. Perfeito. Sobe a escadinha. Puxa até aqui pra construir o que precisar. E puxa... É, vai o espelho do outro, né? Espelho não, é uma cópia. Ela já tá mandando mais rádio-raio. Já tem dois... Esse aqui eu já poderia lançar até, viu? Esse aqui eu acho que já vale a pena até eu lançar ele. Como ele já tá cheio, ele tá com comida. Não, ele tá sem comida. Não tem comida. Tá cheio de comida, pô. Então o churrasco tá 94% fresco. Então vamos trazer aqui o nosso duplicante responsável por gerar mais dados científicos. Que agora ele vai sair numa viagem longa agora. Tá flicando a tela. Aí, pronto. Vamos lá. Tripulação. Mudar. E aí nós vamos buscar o artefato daqui primeiro. E aí, enquanto ele vai buscando os artefatos, a gente vai encontrando mais locais com o outro foguete exploratório. Só que eu preciso primeiro terminar ele, né? Esse aqui, ó. Vai trabalhar com dois duplicantes. Então já vamos trazer a comida pra cá. Eu tava pensando. Vamos trazer dessa vez 100k de churrasco. 100kg de churrasco. Certo? Tira as coisas do chão aqui que não precisa. Aí aqui não vai ser mais quarto privado, né? Apesar que um pode usar o quarto privado. Mas eu vou tirar esse quadro aqui. E vou fazer duas camas confortáveis. Cabe certinho aqui, né? Cabe. Ih, o jogo crashou. Coisa linda, hein? Aí sim. Nada como uma atualização após a outra. Peraí que eu já retorno. Pronto. Vamos lá. Tô dando um reload aqui. Aparentemente. Não posso... Peraí. É esse quadro aqui? Ah, meu amigo. Isso aqui é ancorado, tá? Ah, não. Esse aqui é o Eric. Beleza. Tem que tá certo. Esse é o novo. Ah, esse aqui, ó. Foi esse quadro aqui que eu destruí. Então não vamos destruir o quadro. Vou destruir a cama e colocar duas camas pequenas. Em vez de fazer duas grandes, eu vou colocar duas pequenas. Pronto. Resolvido. Então não precisa, né? Porque o debuff que você pega por dormir no chão é de velocidade, né? É de agilidade. Então não importa dormir no chão do foguete, porque ele não vai pra lugar nenhum o duplicante. E já vamos aproveitar então pra construir a caminha nova. Já que o jogo pediu. Toma. Caminha nova. Uma aqui e uma aqui, ó. Coisa linda, olha aí. Pô de bola. Aqui tá ancorado, beleza? Vamos ver como é que tá o menino no espaço aí. Ó. Ele tá nessa distância aqui. Então eu posso dar um boost nele do... Cadê? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Requer habilidade. Tá bom. Já tá marcado. Tarefa. Malafaia e o panda podem vir fazer a tarefa. Mas tá em último... Tá em último ali essa tarefa pra ele. Vou colocar a subida aí daqui só pra ver. Mas assim, o bônus dessa porcaria aqui... 20% ok. Até que é bastante. 20% é bastante. Não é pouca coisa não. Mas é só pra um destino. Tá? Se o foguete... Tipo, se o destino dele for 5 blocos de distância... Pelo menos que eu saiba é assim. Se o foguete for a 5... Por exemplo, ele vai a 3 blocos de distância daqui. Então daqui pra fora... Ele já não... Ó, ganhou o boost agora. Olha lá. Bônus de velocidade e controle da missão. 20%. Perfeito. Só que quando eu parar aqui... A não ser que eu mantenha esse curso que eu tô... E vá pra mais longe... Eu perco esses 20%. Tá? Então ele só serve só pra uma missão só. Ele não fica com esse bônus o tempo inteiro. Ele não fica até pousar de novo. Aí eu achei isso meio zoado. O certo era manter esse bônus o tempo inteiro, né? Mas até que faz um pouco de sentido que o controle da missão... É pra uma missão só, né? Então se você chega na onde você queria... Já era. Porém, 2 quadrados de distância aqui... 2 rex, né? De distância aqui é muito pouco. Muito pouco, pô. 2 é pouquíssimo. Devia ser pelo menos 10. 2 é muito pouco. Vamos lá. Vamos no bichão aqui. Aí tá tudo certo. Tudo certo. Vou remover aqui o chão de novo, né? Porque eu fui roubado. Tem que trazer de novo aqui a comida. E eu preciso colocar mais um à mesa. Dá pra pôr aqui, ó. Onde tá essa escada. Ufa. Porque se não fosse ali, não seria em lugar nenhum. Apesar que aqui eu conseguiria colocar... Não. Acho que ia. Bom, tanto faz. Dá pra pôr aqui. Trazer a comida pra cá antes que eu esqueça. Toma. Traz aí pra mim esse... Não tenho mais? Pera aí. Calma aí. Não tenho mais churrasco? Oxe, 2 milhões e 800 mil calorias. Pode ver que tipo de lagra fruta em conserva, eu tenho 24 mil calorias só. Então essa plantação aqui pra mim aqui, ela praticamente não tá mudando coisa nenhuma. A minha grande alimentação mesmo tá vindo do churrasco proveniente das criaturas, desse negócio que eu fiz lá no começo da série praticamente. Cadê? Tá vindo disso aqui, ó. Tá vindo disso aqui, minha comida. De largar isso aqui e esquecer. Basicamente é isso que tá acontecendo. Por quê? Porque esse bicho aqui, o Dossoro, ele é muito quebrado pra isso, né? Porque ele nasce muito rápido e aí você traz ele pra cá, ele vira uma lagarta, né? E a lagarta, ela dá muita carne. Só que pra gerar uma lagarta, pra fazer carne gestacionando a lagarta, né? Numa incubadora com ovo e tal, é muito demorado. Só que aqui é na hora, né? A lagarta nasce na hora, que é cada ciclo eu tinha, né? Uma lagarta, né? Agora mudou aqui que eu comecei a jogar um monte de coisa pra cá, além das lagartas. Mas, ó lá, aqui já vai... Tome mais churrasco, ó. Ó lá. Tá vindo daqui praticamente toda a minha comida. Morre. E aí já puxa aqui o autocoletor pra cá e já leva essa carne lá pra cima. Assim que esse bicho quiser morrer. Aí morreu, ó. Pegou a carne, ó. Dois quilos. E esse outro que ficou marcado aqui, mil e quatrocentos, é porque o duplicante veio operar com a mão. Então ninguém vai tentar pegar essa carne aqui com a mão. Ah, acho que tá... O acesso tá restrito aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o não controlado. Agora sim, ó. Tirei o controle ali do... De acesso. Ih, não é carne, Marcelo. Não é carne. Não é carne. Não é carne. É churrasco. Deixa eu coletar essa carne aqui. Acho que não tem pra onde... Ah, tem sim. Eu tenho o autocoleta. Eu tenho o coleta ativado em geladeira. Beleza, dois telescópios, duas camas, banheiro, chuveiro, tá? Estação de controle. Esse aqui é pra... Esse aqui é exploratório, tá? Esse aqui é exploratório. Por que você tá colocando dois telescópios, Marcelo? Um só não é suficiente porque é somado, né? A utilização do... Do telescópio, ela é somada. Então se os duplicantes operarem ele ao mesmo tempo... Bônus é morto. Aí, pronto. Ninguém vai vir pegar o churrasco? A carne? Aí, obrigado. Aí, agora eu tiro o churrasco daqui. Volto aqui pra prioridade normal. Abro isso aqui. E deixo essa carne aí guardada pra sempre. Esse churrasco aí guardado pra sempre. Até eu decolar esse cara aqui. Faltam umas paredinhas de fundo aqui, né? Vamos colocar aqui. Brick wall. Pronto. Aí, ó. Aqui. E aqui no banheiro. Dessa forma. E aí, não falta nada, né? Aqui. Já tem comida. Tem água. A água já tá dentro do cano. Já tá tudo configurado. Quando o duplicante... Ah, eu preciso de mais um sensor aqui embaixo, né? Que quando o duplicante de baixo estiver sentado, também tem que ligar a lâmpada. Assim. Certo? Tem lâmpada iluminando aqui. Aqui em cima não vai lâmpada, né? Porque os duplicantes não gostam de luz enquanto vão dormir. Faz todo sentido. E faltou mais um local pra comer. Que é aqui, ó. Aqui. Agora sim. O ideal mesmo era eu pôr outra lâmpada aqui, né? E acho que eu vou fazer isso. Porque aí o duplicante que vai tá comendo ali, ele vai... Vai ficar sem iluminação. Pronto. Aí, ó. Coisa linda. Morrendo de fome. É o Eric. Opa! Desculpa, Eric. Esqueci de abrir aqui pra você. Deixa eu só virar aqui. Vai lá pegar. Vai lá pegar. Deixar aqui. Aí, pegou. 5%. Lá no começo do ciclo. Pronto. Esqueci do menino. Ia morrer de fome já, o coitado. Deixa eu ver como é que tá lá em postulaco lá a construção. Opa! Já tá acontecendo alguma coisa aqui, hein? Temos aqui o Diego e o Leandro. Então já vamos dar essas duas camas aqui pra eles. Porque esse aqui já virou quarto, né? Dormitório luxuoso. Mas dois de moral. Ainda não é quarto privado porque precisa de dois itens de decor, né? E aí, enquanto não construir esses dois quadros, vai dar ruim porque aí nenhum dos dois constrói. Mas tudo bem. Já é luxuoso já. Esse aqui também é luxuoso? Não. Esse aqui é só dormitório. Então, essa cama é do Diego e essa cama é do Leandro. Já deu uma melhorada. Já melhorou. Não pode reclamar mais. Já abri aqui a bomba. Preciso de energia, né? Então, esse cabo aqui pode conectar daqui até aqui. E depois ele continua daqui até aqui. E aqui é só esquecer, né, mano? Deixa eles trabalhar aí. Tá tranquilo. 14 mil calorias. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, tem mais nabo aqui. Tá. Dá pra deixar mais um tempo ainda aqui eles juntos. Até eu começar a trazer a comida pra cá. Pra armazenar aqui, ó. Fazer a mesma coisa que eu fiz dentro do foguete. Vamos ver se vai funcionar. Porque depois que tem o barrotone, esquece, né? Depois que tem o barrotone, eu tô fazendo isso aqui. É só pra provar o meu ponto, né? De que, tipo, não é necessário o barrotone, né? Pra fazer exploração espacial. Pra ficar no jogo até o late game. Né? Porque tem uma galera aqui, mano, que não conhece muito do jogo. E fica querendo palpitar. Entendeu? Não, mano. O jogo, infelizmente, não é difícil. Entendeu? Você sempre tem uma maneira de você fazer alguma coisa que vai facilitar pra você no jogo. Entendeu? O barrotone é uma delas. Então, tipo, ah, se você não tiver barrotone, você não consegue. Mano, consegue também. Pode ficar tranquilo que consegue. Aqui. Tá pronto esse foguete? Nós já temos uma tripulação aqui, né? Que, no caso, é... O João. E aí eu colocaria junto com ele... Qualquer um, mano. Aqui, na verdade, qualquer um. É só eu liberar ciência. Na verdade, é astronomia, né? Tem que ser liberado. É astronomia. Deixa eu ver aqui quem é que eu vou liberar aqui uma astronomia aqui. Lembrando que o bônus de... De pesquisa espacial, né? Do... Do telescópio. É de ciência, tá? Aí já não é operação mais, não. Nem... Praticamente nenhum tem ciência alta. Praticamente. Pilotagem, só o... Deixa eu ver aqui quem é que eu mando. O João tem 10 de pilotagem. Aí deixa ele pilotando, né? Ó, o Leonardo Melo tem 2 de pilotagem, mas não importa muito. Ciência 0, mas alguém tem. O Malafaia tem 14 de ciência. O Malafaia ajuda muito. Uma ciência lá no espaço, lá. Ele tem uma moral necessária de 32. Eu consigo isso lá dentro? Acho que sim, né? Acho que sim. E ele já tem aqui a astronomia. Então o Malafaia vai subir. Vai subir o Malafaia. Toma, ciência aplicada. Agora você é um cientista. Do nada você virou cientista. Cadê ele aqui? O Malafaia. Pronto. Comida já tá aqui dentro. Dois lugares pra comer. Chuveiro. Banheiro. Local pra lavar a mão só de zoeira. Duas camas. Mano, é o sonho de todo duplicante. Só faltou energia aqui, né? Esse foguete aqui é o sonho de consumo de todo duplicante. Esse aqui é o que tá pousado. E esse aqui é o do Eric que tá pirulitando pelo espaço. Vamos ver se ele já chegou lá. Já chegou, é claro, né? É, então. Mas eu não tenho muito o que fazer com ele porque ele não tem módulo cartográfico. Então com ele eu não consigo adentrar nesses locais aqui. E é essa a diferença que o módulo cartográfico faz. Então eu vou liberar o módulo cartográfico. Vou liberar o outro foguete, quer dizer? Pra ele já começar essa exploração. Aqui já tá tudo pronto. Deixa eu só construir esses cabos aqui rapidinho. Pra gente poder lançar. Aqui, ó. Alguém vem construir isso aqui, por favor. Que a gente já lança e já começa a exploração espacial. Já copiei essa daqui. Que já tá tudo no esquema. Né? Vamos dar um copy aqui, ó. Dessa forma. E colocar no próximo foguete que ele é a mesma... Eita, a tela fica flickando mesmo. Que ele é aqui, ó. Aí, ó. Certinho. E aí eles já começam a construção do próximo já. Vamos lá em cima, lá, dar uma olhada. E aqui... Já tá tudo certo. Eles têm acesso. Eles contam... Beleza, beleza. Tem um alerta amarelo aqui de construção de cabo e da estação de controle da missão. Pode voltar pro 9. Aqui eu vou esperar voltar pro vácuo sozinho, tá? Esse gás ácido aqui, ó. Vou esperar ele voltar pro vácuo sozinho. O importante é que já tá pingando aqui a... A cachoeira... Foi na hora que eu desconstruí alguma coisa aqui e deu ruim. Só não sei o quê. Deixa eu ver aqui um negócio aqui só pra eu confirmar. É... Sala. Deixa eu desconectar isso aqui da eletricidade. É. Deixou de ser. Desconectei da eletricidade a luz. Deixou de ser laboratório. E aí se eu conectar de volta aqui na eletricidade, mesmo com ela desativada, né? Ela continua acendo. Então se eu manter só o cabo de automação dela ligado, só que aí eu perco o bônus de velocidade. Né? Então não faz sentido. Então realmente a lâmpada tem que estar energizada. Tá? Não adianta só tá o cabo construído. Não. A lâmpada tem que estar energizada. Construíram? Vamos lá. Então... Mudar. Vocês vão começar a explorar pra cá então, ó. Que aí esse foguete aqui, ele dá... Não. Se eu vier por aqui é melhor, eu acho. 5 de 20, né? Eu posso ir 10 blocos e voltar 10 blocos. Volta pra cá. E aí tripulação. Minha primeira viagem exploratória. Aí eu vou ter outro foguete exploratório. Então o meu próximo foguete vai ser um foguete colonizador. O próximo foguete. Né? E a minha ideia seria ir colonizar com pelo menos uns 10 duplicantes. Essa é a minha ideia inicial. Né? Vamos ver se vai dar certo. Primeiro eu preciso ver quais são os planetas que tem em volta disponíveis, né? Ó, o João tá aqui. O Malafaia tá aqui. Vamos... Mudar de novo. Não, já tá com... Ah, tá. Eu não coloquei a automação no lançamento. Cadê o foguete? Esse eu lanço na mão. Aí eu já coloco já o... Aí eu lancei na mão. Deixa eu pôr aqui a automação. Com cabos de tungstênio. Vem pra cá. E vem pra cá. Tá, eu ainda não consegui achar um motivo pra usar essa outra automação da plataforma. Né? Que ela é específica, né? Olha lá, tá vendo? Tem o bit 1 dela aceso. Da... Ativa a rota, né? Se a rota tá ok, ela manda o sinal verde. No bit 1. Se a construção do foguete tá pronta, ela lança o sinal verde no bit 2. Se a lista de carga tá completa, ela lança o bit verde no 3. Né? No bit 3, ela lança o sinal verde. E se toda a tripulação tá dentro, ela lança o bit verde no 4. Né? No bit 4, ela lança o sinal verde. E esse aqui vai ser uma réplica do outro. Então, só deixar construir tudo. Amcorado aqui, gente. Pra ninguém mexer. Isso. Pode fechar. Nossa, eu fechei bem na hora que ele tava construindo o cano. Ainda bem que deu tempo. Deu tempo. Mapo estelar. Olha isso. Eu coloquei pra ir pra cá? Alguém lembra de eu ter colocado pra ir pra cá? Tá de sacanagem, né? É pra cá, filho. Pior que eu gastei um bloco já de distância nessa palhaçada. Vamos ver se dá tempo de fazer o controle da missão. Quero ver ele fazendo, falar nisso. Nenhum foguete elegível. Já está sendo impulsionado. Não, o outro não está sendo impulsionado. Esse que é o problema. Quer ver? Como ele perdeu o bônus? Vamos mudar ele pra cá, ó. Mudar ele pra cá. Ah lá, agora ele foi. Não, ele tava sendo impulsionado o outro aqui, ó. É que não deu tempo. Quando eu cheguei lá, o duplicante já tinha terminado. Esse aqui foi impulsionado. E esse aqui perdeu o impulso, ó. Falei? Tá vendo? Olha lá. A turbina dele ali tá soltando pouco. O motor, né? Tá soltando pouco ali, ó. E esse aqui tá soltando bastante. Então ele tá impulsionado em 20%. Vamos ver como é que os dois estão se saindo. Vamos bem. Tô tranquilo. Só preciso liberar comida aqui pra eles, né? Hum, não tem energia suficiente nesse foguete? Por essa eu não esperava. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Não tem energia suficiente. Quanto é que tá consumindo de energia isso aqui? 120. Pera aí, deixa eu desconectar essa geladeira aqui. Pode voltar. Pode voltar que deu ruim na energia. Morrendo de fome. Deixa eu abrir aqui, ó. Duração ativa. 5%. Abre aí pra galera pegar a comida. Pode pegar, pode pegar. Vai, mano. Pega lá a comida pra eu alternar aqui esse negócio de volta. É que o João não tá com fome, né? Ele não tá com fome. Por isso que não tá pegando. Voltar pra 5% e colocar lá em cima. E esse aqui vai pirulitar à toa pra lá, né? Deixa ele. Ele tá produzindo ciência. Esse aqui não tá à toa. Né? Esse aqui, se tem uma coisa que ele não tá, é à toa. Tá produzindo ciência aí pra nós. Deixa ele, ó. Já tá com 88 bancos de dados aqui, ó. E ele produz rapidão, ó. Olha a velocidade que ele produz cada um. Não deixa o menino trabalhar. Ninguém zoa com ele, não. E aí, como é que tá essas construções, hein? Deixa eu liberar mais comida aqui pra vocês. Por aqui. Ô, Leandro, por que você tá escavando aí, mano? Não era do outro lado aqui? Construção? Acabou o plástico. Eita, nós. Eu construí de plástico o fundo do banheiro, né? Não, peraí. Deixa eu cancelar aqui a estrutura de fundo. Aí não dá, pô. Como é que eu vou usar tudo isso de plástico aqui nesse... Nesse outro asteroide? Aí, o foguete já voltou. Só confirmar aqui. Isso aqui produz quanto de energia? Atualmente, ele tá produzindo 19 watts, 15 watts. Era só isso. Não, ele tá produzindo pouco porque tá à noite, né? É, a luz tá baixando, vai anoitecer. Ele produz 140. Meu Deus do céu. 140 só. Deixa um ligado só. Os dois eu precisaria de 240. Então, eles só vão explorar mesmo. Esquece a parte aqui do recolher objetos. Deixa isso pro cientista. Eles só exploram mesmo. Pode tirar esses dois aqui. Colocar energia. Painel solar. Eu esqueci que esse motor não tem alternador, né? É verdade. O motor não tem alternador. O motor é rádio-raio. Vou montar aqui esses dois. E colocar aqui o painelzinho. O pequeno aqui, ó. E esse aqui, termoelétrico generator. 50 kg de urânio enriquecido. Esse módulo vai constantemente produzir 120 watts de energia. Até que todo urânio se acabe. Pô, mas 120 é muito pouco. E esse aqui é de carvão. Que vai produzir... Não mostra. E esse aqui produz 60, né? Tem alguém morrendo de fome. Ô, Diego. Cheio de comida aí, pô. Aí, pô. Agora eu fiquei enrolado aqui nos foguetes. Aqui, peraí. Deixa eu... Ele precisa de urânio... Urânio enriquecido. 40 ciclos pra urânio decair. E ele cabe dois aqui, né? E esse aqui é de... Esse aqui é de vapor. Então, tem de vapor. Tem o módulo de bateria pequeno. O módulo de bateria grande. É que eu não tenho urânio enriquecido aqui. Senão, eu colocaria esse aqui pra gente ver, pelo menos. Eu posso fazer o seguinte. Quer ver, ó. Vamos colocar esse aqui. Todo urânio enriquecido que eu for produzir. A gente vai ver esse aqui logo mais. Esses dois aqui, não importa. Eu vou colocar o módulo normal mesmo. Construir. E construir. Pronto. Aí, somado tudo, eu consigo... Consigo usar os dois. Acabou... Acabou o meu vidro? Vou ver aqui a produção de vidro que aconteceu. Vidro infinito. Tarefa. Ah, esse aqui tá parado. Deixa eu copiar esse aqui, ó. Copia aqui. E cola aqui. Mas eu vou ter que fazer umas alterações, né? E cola aqui pra produzir vidro dos dois lados. Tem que mudar os canos aqui. Ah, falei, ó. Deixa eu dar um pierce aqui e aqui. E esse cano aqui tem que trocar, né? Cano de abaixo que vai vir pra cá. E uma ponte. Eu tô até construindo. Acho que eu não tenho... Ah, tá parado aqui, ó. Vamos colocar aqui pra... Enquanto tiver abaixo de 2K... Fica verde. E vamos colocar aqui uma receita de cerâmica. Tinha esquecido da cerâmica. Agora... Eles vão voltar a produzir cerâmica. E do outro lado eu posso fazer a mesma coisa, né? Massinho. E cerâmica... 9,9. Né? Eu não tô produzindo carvão porque no momento eu não preciso. Eu acabei fazendo muito, né? E teve um momento da série aí que eu fiz muito carvão sem querer. E eu preciso trazer mais plástico pra cá. Pra acomodar mais duplicantes. Mas por enquanto... Parece que tá tudo ok. Só jogar agora um dióxido de carbono pra cá, né? Pra quando as portas abrirem ficar só dióxido de carbono aqui dentro. E aí eu vou ter uma atmosfera garantida aí comida por um bom tempo. Deixa eu abrir aqui também, antes que eu esqueça. Mais comida eu liberar aqui é melhor. Mas ainda tá travada ali em 14K. O Diego tá com 65% de estresse porque faltam algumas estruturas aqui, né? O chuveirinho eu acho que já... Já adiantaria pra caramba. Então vamos adiantar essa parte aqui, ó. Adianta essa construção. É, tem que adiantar tudo aqui, né? Tem o que fazer. Não, e esse banheiro aqui. Pelo menos esse banheiro. E aqui também, né? Pra puxar essa água aí. Ver como é que ficou o foguete. Pessoal se eu deixo chegar até lá pra perceber que não tinha eletricidade suficiente. Ah, é verdade. Faltou o vidro. O que aconteceu com a minha produção de vidro que eu não... Implicando que só não tão vindo fazer, né? Porque vidro tem... E eu coloquei aqui... Ah, tá vindo agora. Agora veio. Beleza. Voltou a produzir o vidro. Resolveram trabalhar. E aí eu tenho que copiar... As configurações dessa forja de vidro pra outra. Pra essa aqui. Certo? E assim que tiver... A cerâmica... Aí eles constroem esses dois canos aqui. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Já temos dois foguetes aí de... Exploratórios, né? Era pra ter começado a explorar nesse episódio. Era. Mas infelizmente... Ocorreu um equívoco aí na parte energética. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Ocorreu um equívoco aí na parteager... Obuchadreste! Ocorreu um equívoco aí na parteagerou. E aí Tchau